Abre essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente Todo mundo, todo mundo com a mão pra cima É aquecimento da batalha, é aquecimento da batalha Deixa eu ver quem tá com a mão pra cima Quem tiver aqui dentro do botico não precisa levantar a mão, beleza? Quem tiver dentro do botico, deixa eu ver quem tá dentro do botico Tem alguns aí, deixa eu ver Olha o morro aqui dentro do botico aqui, tá suave, né viado? Arrai Espartanos Espartanos Espartanas Espartanas, mano, de novo Espartanos Espartanos Espartanas Espartanas Isso, só tem duas Espartanas, mano Se é louco, o resto é persa, vamos lá Carver, carver Sangre Quero ver, quero ver 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 Sangre 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 Então vai acontecer o sangue valendo o celular é o celular tem celular é o seguinte família o campeão da noite vai levar uma camiseta da loja school diretamente do rj e um celular mano tá ligado da xiaomi em portes mano gratidão xiaomi em portes e geral com a mão pra cima geral geral quem não tiver que a mão pra cima tá com o dedo no botico quando reclamar comigo falar ainda tava com o dedo no botico tá sim porque tá com a mão é a levantada vai clama depois tá vendo no botico você não tá geral como pra cima aí ó pode passar ó pode passar chamando o mic agora com o filipe a pau de MC só que você vai tentar bater de Feite comigo, cê vai logo desistir Porque na verdade você é loco e rap Tá ligado, você tirou o thread O Felipe é teu walk dead O meu flow no seu ouvido vai zumbi Tá entendendo a diferença, mano, que eu já vou rimando Cê fica no chão, você vai morrer e vai renascer Mesmo assim no mic cê não pega não Porque cê vai ficar na omissão No mic cê não tem a condução E na verdade, meu mano, você não tem condição E agora vai ficar no chão Porque você é muito fraca E rimando agora eu sei que no mic Sua pessoa se destaca E aí todos Zumbi teu walk dead, eu tirei o thread Eu peço o Felipe para Cê quer falar de zumbi, só que a Toad É mais pra não dará, então liga Amigo que eu faço frizz Mostrando com que é verdadeira essência Porque trap não é só speed flow Tem que ter conteúdo e sapiência Coisa que me canso não tem Por isso eu digo cê é um neném O trap é a Toad encaixar bem Faz flow com o beat loop também Então se liga A pessoa não chega a fila que cê não consegue metade Pois quando cê sabe que caixa no trap E a mensagem lava o que arde Mas é contra o apartheid já Que cê falou de zumbi Você está zombando da minha cultura Vamos ver quem na frente aqui vai cair Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Segundo a plateia Barulho para as rimas do Felipe Eita, cara Toddy Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Toad terminou Começa Soltando a DJ Perfect Eita, cara É isso que cê tenta fazer e ainda não consegue Vê se cê vira bombebê Vai entrar já no trap Pra ver se cê fez um pro air Depois Agora ainda não E Numai que é suicida Não adianta cê vim com as 3 listras Se as verdades nunca são ardidas Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Uou 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 Pode pá Eu já vou rimando mano Com certeza agora Você não interfere Você não vira amigos Na verdade mano Não é amigos Eu sou fiente de assassino em série Tá entendendo a diferença Que eu já vou rimando Você vai lançar o ócleo Só que cê perde Pume o house E agora cê sai do meu caminho Porque eu já vou rimando Olha a contradição Nessa cê treme Não foi você que falou Que não é pro air Não fechava com um gc creme Como assim pro air É polícia Agora a rima é sem malícia Porque eu já vou rimando Você disfarça E agora a cima é delícia Porque você tirou o dread Eu já vou demontando mano Que agora não atura Eu não zombei Você dança zumba Mesmo sem o dread Não representa a sua cultura Uou É zumba foi forte Vamo lá Vamo lá Vamo lá Plateia Barulho para as rimas da Todd Uou Felipe Uou 1 a 0 Todd Jurados 3 2 1 Todd Próxima fase Barulho para as rimas do Felipe também